E aí, Mimis! E aí, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal de, meu Deus... Antes de tudo... NU FA... NU FA... Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, porque quem é fechamento, já vem o quê? RUIA! Mas vou adorar no like, meu amor, então vem que vem, porque hoje vamos de uma marca... ...coma negra! É! Mas hoje vamos de um amar com uma negra... Com... Bo... Ti... Opa! Boticário, bebê! Vamos de Boticário hoje... Eu não sei... Já me desculpando, já, porque eu... Eu tenho... Eu recebi o corretivo da Boticário, só que eu não sei onde ele vai parar. Vocês sabem, né, que eu ainda tô no processo da mudança, né, gente? Ainda tô me realocando... Aí daqui a pouco vai ter obra dentro dessa... Meu, que luz! Eu estou perdida! Então vamos lá! A minha pele... Eu vou hidratar ela agora com o hidratante da Neutrodina, porque eu já fiz uma maquiagem hoje... Pelo amor de Deus, para de passar maquiagem! Mas eu vou cuidar da minha pele, porque eu fiz um procedimento de laser... E eu não quero estragar o procedimento que eu fiz, né, gente? O procedimento deixa a pele um pouquinho mais sensível, então... Eu não posso vacilar, tenho que cuidar da pele. Bem bonitinha, bem garota! Estou aqui com as bases! A base que eu tô aqui é a Matte Effect... Base... É... Base Matte líquida Matte Effect. Matte fica em segundos, controla o brilho da pele ao longo do dia, cobre imperfeições, resistente à água e ao suor. Prometendo coisa pra caramba, né? Ó, ela é assim, tá vendo? Super, hiper, mega bonita! A embalagem, assim, bem chique e a cor vem aqui atrás, ó. Se está aparecendo aí, meninas, está focando aqui a cor. Essa aqui é a cor 60. Vou passar na mão pra mostrar pra vocês as cores que eu recebi. 60... Passar na ordem, né, Juliana? Pelo amor de Deus... Ué, gente! Tem uma aqui que não tem... Ah! Gente, boticário! Aí, essa aqui é a 65. Passei a 60 na mão. Aí, agora é 65. Por quê, né, gente? A gente vai ver se o negócio das bases são boas, né? Ué, gente! 57... Recebi umas cores... 80 e... 75. 75... Que eu acho que foi essa que eu usei no vídeo com vocês, no outro vídeo. Eu vou mostrar aqui. Eu não sei se é porque eu tô falando. Tem que mostrar direto. Os números quebrados, não sei porque que a Dora faz isso. Mas olha aqui, ó. Essas são as cores. Que eu tenho aqui. Isso aqui é 57... 65... Sim... 65... 75... Eita, gente! Eu tô perdida. Aqui, ó. 57... 60... 65... 75... E a 80. A 80 e a 75? Eu misturo as duas e dá pra usar. Eu vou tentar usar só... Só... Vou passar aqui do meu lado a 70 e a 65. Deixa eu pegar um pano pra mim não... Porque eu sou do bonde das estabanadas. Se você é do bonde das estabanadas, comenta aí. Porque eu sou dessa. Que live comigo tem que cair alguma coisa. Vídeo tem que cair alguma coisa. Então... A base é bem líquida, tá gente? Gente, ó. Você tem que sacudir ela pra usar. Não dá... É... Ela fala que a base é líquida, sim. Ela é bem líquida mesmo. Então, eu vou aplicar a base com a esponjinha. A esponjinha que eu vou usar é a esponjinha da Nina. Da Eudora, do grupo Buscari. Mas eu tô gostando muito da esponjinha da Nina. Muito macia. Então, vamos lá. De um lado... Vou até aplicar aqui no colo e vou esperar um tempinho. Pra gente fazer aquele teste. Tom da base. Aquele negócio, né? Pra quem não sabe como escolher o tom da base certo... Passei demais. Ó... Você se olha no espelho. Eu vou espalhar aqui pra não dar ruim. Eita! Caguei tudo aqui, ó. Sei... Ih! Tá sujinho! Ó... Você se olha no espelho. A dica, dica. Momento da dica. Você vai se olhar no espelho e vai olhar assim... Ah, meu rosto... Sem maquiagem, tá gente? Olha no espelho. O seu colo é mais claro que o seu rosto? Se sim, você tem que fazer que nem eu faço. Eu botei a base no meu colo. Aí, eu vou esperar secar. Aí, quando ela secar, se ficar do tom do meu colo, eu acertei o tom da base. Ah, mas Ju, meu colo e meu rosto tem o mesmo tom. Então, não precisa nem aplicar no colo. Aplica no rosto. Aí, o pescoço. O pescoço é mais escuro? O rosto é do mesmo tom do colo? Iguala com o tom do colo. É sempre assim. Você tem que sempre igualar o tom do seu colo com o tom do seu rosto. Porque se você botar o seu rosto... O tom que é do seu rosto mesmo... O colo vai ficar mais claro e vai parecer que você tá com duas bases. Ou então, tá de máscara, né? Então, já segue essa dica aí. Se for na loja... Com todas as proteções possíveis e cabíveis... Aí, você vai na loja... Uma pergunta? Eu acho que dá pra usar em A675. Porque, normalmente, a minha pele, gente... Se vocês prestarem atenção... Vou dar um pouquinho de zoom aqui. Se vocês prestarem atenção no meu rosto... O centro do meu rosto, ele é mais claro. E em volta, o contorno da minha pele, ela é um pouquinho mais escura. Então, eu posso usar tranquilamente. Tranquilo! Normalmente, não. É bem raro eu achar uma base completamente do meu tom por causa disso. Porque eu tenho essa variação de boa. E eu passando o pão em cima do microfone. Nem sei se vocês ouviram o que eu falei. Mas vamos que vamos. Vou passar A775 na cara toda. Olha, ela escorre bem pra caramba. Então, vamos lá. Vamos aplicar. Não tá falando que a base, gente, é um rebocão, tá? Então, é o quê? Corrige imperfeições. Corrige imperfeições é aquele bem leve mesmo, tá? Se vocês quiserem resenha dessa base, eu faço pra vocês. Porque tu sabe, né, gente? Boticário, a gente teve alguns probleminhas com Boticário. Que Boticário não fazia base pele negra. Quando fazia, fazia um tom só. Não tem nenhuma base líquida assim. Bem cremosa. Metade do rosto aplicado. Com a base quase seca. Sem base. Tá vendo que desse lado que tá aplicado, igualou o colo, o rosto. Será que é mau? De Boticário. Ou eu mesmo que não dou sorte. Eu acho que eu que não dou sorte. Uma coisa que eu gostei muito dessa base, gente. Parece... Não tem aquela base quando você passa no rosto. Dá pra criar camada, ó. Eu vou criar mais uma camada aqui. E você não sente que tá de base. É bem tranquilo mesmo. E ela molhada, ela não muda assim. Ou seja, não. Eu não vou nem... Como eu não achei o corretivo. Que a Boticário me mandou. Eu não vou passar o corretivo, não. Vou aplicar aqui mais base. Cobrir um pouquinho mais. Mas ela... Ela é fluida. Cobre perfeições. Não promete ser reboco. Mas ela cobriu a maioria das minhas manchinhas que eu tenho. Olheiras, essas coisas. E ela uniformizou, né? A pele. Primeira base fluida assim que eu tenho. E tem outros. Vou fazer o contorno com a base. Vou fazer um gondorninho. Vou passar aqui na... No dorso da mão. Vou fazer o contorno com a esponjica... Com o pincel mesmo. Com o pincel, ó. Ó, não é... Não muda muito o tom. Mas eu vou... Tentar dar aquela... Colocar aquela sombra com a própria base. Tá aparecendo aí pra vocês? Comenta aí pra mim. Se tá aparecendo o contorno, gente. Não esqueça de deixar o seu like. Se inscrever no canal. Se você é novo aqui. Tá, querido? Para a gente chegar a 300 mil seguidores nesse YouTube. Meu Deus! 300 mil, cara! Não é descante. É que a pessoa, assim... Ah, não vai acontecer comigo, né? Mas não sabe sobre as coisas, ó. E eu gostei, hein? Nisso tudo aqui... Não, mas tem um gloss aqui que eu vou usar ele hoje. Tem um gloss aqui babado, gente. Isso vai tá aparecendo aí, meninas. Pra não cair nada. Mas, ó. Vem bastante coisas. E vamos ver... As coisas que tem aqui dá pra usar em pele negra, né? Porque não adianta nada pra ele ter um negócio enorme. O dominador sei que dá bom. E vou pegar essas cores aqui, ó. Essas duas, que é de blush. Pra tentar fazer um blush aqui nessa pele. Mas a pele tá muito bonita, gente. Deixa eu dar um zoom a mais. Ó, assim tá bom, né? Pra não ficar muito longe. Vamos ver. Esse bruxo aqui. Esse bruxo. Como que você falava blush antigamente? Porque eu falava brush. Tem gente que eu já ouvi falar em blanche. Olha, ele é cintilante! Oh, mas só pareceu um cintilante mesmo. Gente, é um iluminador. Então, meninas. Se liga nesse zoom! Eu passei o blush. Ó, tô pegando esse rosinha aqui, ó. Gente, ele vira iluminador. Ele é bem... Ele é rosado. Dourado. Ai, como rosa clarinha demais não aparece pra gente... Ai, fica nisso, né? Dá nisso. Dá nisso. Tô hoje, Jesus. Tem um pincelzinho. Vou passar o iluminador. Ih, 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 ih. Ó. Vou passar esse pincel aqui. Esse... Que é o iluminador douradão. Ai, só pra acrescentar, né? Porque eu já tô com um sucinho iluminador lindo, gente. Lindo! Ih, 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 ih. Eu tô com a pele parecendo o girassol. Girassol, não. Brilhou, né? Passar aqui na pontinha do nariz. Eu gosto. Pó compacto que eles têm aqui, ó. Que eles têm na paleta. Eu acho que dá pra usar como o quê? A parte de iluminação. Como pó mesmo. Pó, pra pele negra. Eu acho que não dá certo, não. Que jeito que dá cinzenta. Não vou tentar, não. Passa só aqui no cantinho. Porque eu acho que vai cinzentar. Só na parte onde eu tenho linha, né? Olha isso aqui. Dá uma bosta. Nossa. Acho que deu pra dar uma selada. Mas tá meio estranho, tá vendo? Não tá meio estranho aí, gente. Porque aqui tá estranho. Sei lá, tá meio rosa aqui. Ou seja, essa paleta aqui dá pra você usar... É... Se você for maquiador e não for maquiar pele negra. Eu acho que dá pra usar. Mas se você for comprar pra você... Então agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse branquinho. Esse branquinho não. Esse brancão que tem aqui. Vou aplicar aqui no cantinho inteiro. Brancão. Vamos ver se ele pigmenta. Nossa, esfarela até descega. Mas você não tá com corretivo branco. E vou aplicar um corretivo branco rapidinho na minha pálpebra e já volto. Sim, eu dei uma exagerada. Gente, eu passei muito corretivo. Viajei aqui. Viajei bonito, legal. Ignora. Vou pegar aquele brancão de novo. E vou... Ai, meu Deus. Vou aplicar no... No cantinho interno. Brancão, não. Vou pegar esse mais creme aqui, ó. Que é do tom da sombra. Porque esse cidão não vai pigmentar, né, querida? Porque ela é bem esfarelenta. Eu não tenho problema, não. Na verdade, eu não tenho problema quando eu selo a minha pele. Quando essa pele não tá selada, então me dá uma preocupaçãozinha. Dá um nervoso. Mas... Toma esse clarinho aqui primeiro. Acho que vai. Agora o que eu vou fazer? Vou pra outra palheta. Que eu já usei muito essa palheta aqui. Já usei iluminador, já usei blush. E eu tô meio estranha com essa maquiagem. Mas eu vou usar a palheta Six... Sexy Six. Também tem espelho. Amo palhetinha que tem espelho. Essa daqui é maravilhosa pra você colocar dentro dessa bolsa. E vou pegar essa cor aqui, ó. Será que eu fiz essa maquiagem? Eu fiz a maquiagem com essa palheta de novo? Não fiz. Tem que pensar, né, gente? Vai que eu fiz essa maquiagem com a mesma palheta pra vocês. Então, ó. Vamos ver a pigmentação. Daquele jeito que eu falo. Primeiro aplica. Nossa! E depois eu esfumo, tá, gente? Então, vou aplicar... Rapaz! Aquele mesmo pincel branquinho que eu usei antes. Eu vou tirar o excesso aqui do branco. E vou esfumar a bordinha dele. Vou pegar essa sombra mais clarinha aqui, ó. E vou vir tentando esfumar essa borda do vinho. Nossa! Que lindo! Lembrando que aplicando com um corretivo ou um primer de sombra, tá, gente? Ó, apliquei o primer da Visela. Esse aqui, ó. Primer de sombra deu certo. Ai, agora venho com o pincel do vinho de novo. Pra esfumar tudo. E entrar uma sombra... Gente, eu nem fiz sobrancelha, né? Não tem produto pra sobrancelha. Eu nem fiz. Mas olha que lindo esse degradê. Rapaz! Fiz rapidinho. Olha que lindo! Que bonito! Agora o que eu vou fazer? Vou pegar um pouquinho mais desse vinho. Fazer mais um pouquinho esse ser. Mas olha como é que tá lindo! E vou pegar com o dedo mesmo essa sombra. Olha isso! Vou mexer ela pra ver se aparece. Olha! Porque com o dedo, né, gente? É outro sucesso. Olha isso aqui! Vamos ver. Na pálpebra. Essa sombra em ação. Rapaz! Vocês tão vendo o que eu tô vendo? Olha isso aqui, gente! Olha que lindo! Gente, que sombra perfeito! Que lindo! Lindo, lindo, lindo! Agora eu vou fazer o outro olho rapidinho. Gente, mas eu tô amando a mesma maquiagem. Eu amei! Gente, eu amei essa maquiagem que eu fiz! Aí agora, pra falar que eu usei a outra paleta também. Essa paleta aqui é tipo aquelas paletas que eram famosas antigamente. Da... Esqueci a marca. Quem lembra, gente, da marca de paleta que é parecida com essa? Mas essa aqui é gringa. Comenta aí! Comenta porque eu não lembro qual era a marca, mas... Ui! Só pra não falar que eu não usei essa paleta, eu vou pegar o pincel que vem nela, que é um pincel bom, não é aquele pincelzinho ruimzinho. Aí você pega, ó... Pegar uma sombra mais escurinha aqui, essa última aqui, e vou passar aqui embaixo, pra ver se é pigmentada. Se é, não, né, gente? Se é pigmento... Ainda tem brilho. Olha! Rapaz! Tudo bem. Ai... Ai... Oi, champions! Olha! Querau! Que maquiagem eu não fiz Cara, eu tô assinando Eu fiz Vou aplicar aqui um pouquinho Do mais clarinho aqui Nossa O branquinho dessa palheta aqui é mais pigmentado Dessa palheta aqui Essa aqui é a Perfect 12 Rosé De Oboscario E eu amei Amei, 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 amei Gente Amei essa Má Má Agora eu vou usar A máscara Lashes Canon Que é essa máscara aqui Falam que a máscara é mais cara Mas como eu não tenho muitos cílios Vocês sabem, eu não tenho muitos Muitos cílios Então eu só vou aplicar pra falar que eu tô aplicando Porque eu não tenho nada E pra finalizar eu vou passar o Gloss Não vou botar cílios, postiço Porque testando Produtos de Boticário E Boticário Não tem, eu acho Não tem cílios, postiço Eu acho Mas eu tô gostando, hein Essa máscara, ó Dá diferença um olho com o outro, sem Ela tem um aplicador bem legal, ó Passar até aqui na sobrancelha Pra não falar que eu não fiz nada A sobrancelha que tá na moda Levantada Sem nenhum desenho Coisa horrível Eu não gosto desses negócios da moda aí, não Mas quem gosta, tudo bem, tá? E para finalizar o Gloss mais lindo de todos da vida Pena que só vem nessa paleta Não vem de ele separado Gente, vocês vão ver isso aqui Vocês vão ver Boticário, eu podia lançar ele sozinho, tá? Uma dica aí Se você estiver vendo meu vídeo Pode até lançar um Gloss da Ju Mentira Aqui, ó Olha Olha o brilho que tem esse gloss Não sei se vai estar aparecendo Eu vou passar na minha mão Mas ele vem tão pouco Com medo de usar Um pouquinho Olha isso Ele é holográfico Sei lá o que negócio é esse Mas eu vou passar Ele é bonito só na mão Eu aqui vendendo um peixe Acho que ele fica legal em cima de outro batom Ele sozinho não deu certo Olha a minha boca que tá muito ressecada Olha como é que ficou estranho Minha boca tá ressecada pra caraca Mas agora para finalizar Finalizar direito Bem bonito Base Tranquila Não marcou nenhuma ali Marcou um pouquinho aqui Mas a base ela É mate, né? E toda a base mate É nisso Dá nisso Gente Que gloss Eu falei O gloss era bom Paleta Maravilhosa A paleta grandona Eu não indico você comprar Se você não Quiser usar muitas cores Se você tiver o meu tom de pele O blush você não vai usar O pó você não vai usar Só vai usar iluminador As sombras E máscara que vem E lápis de olho Só Então é melhor não comprar o grande Compra essas duas aqui Se você for comprar É claro Essas duas aqui São Perfeitais O brilho Dessa paleta aqui É esse aqui do meio O vinho É dessa sexy Perfeita Corretivo Eu não usei Mas eu não gostei muito Desse tom Não sei se só tem esse tom Ele é um pouquinho Ele tem um Ele não é tão quente Sabe Cadê a cor É Base gostei Ela é matezinha mesmo Eu nem selei a pele A pele tá bem sequinha Não tá aquele negócio esturricado Você sentir a pele assim Não tá Não tá repuxando Máscara Gostei da máscara E é isso, amores Espero que você tenha gostado do vídeo Comenta aí Qual a próxima marca Que você quer que eu faça Nosso quadro aqui Uma marca Uma negra Tá bom Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau